Olá meu amigo, olá minha amiga e você que está pensando em se preparar para o concurso do Ministério da Agricultura que é o César Galvão e nós viemos aqui passar uma super dica para você naquele projeto das 100 dicas para o concurso do Ministério da Agricultura hoje nós estamos novamente com o professor Gabriel muito obrigado professor por essa contribuição que está dando aos milhares de alunos que estão nos assistindo muito obrigado professor, com relação ao conteúdo da parte específica direto nós recebemos mensagens via e-mail, via whatsapp o aluno normalmente ele fica um pouco em dúvida é muito conteúdo, é muita matéria e o ideal digamos é estudar antes que o edital seja publicado mas infelizmente poucas pessoas estudam antes e eu queria que você comentasse, você como concursado qual dica que você dá para o nosso aluno aí para ele obter um bom rendimento nos estudos bom, é um prazer estar aqui com o César, com a equipe atuales, com todos vocês a questão do estudo para concurso público, em primeiro lugar a gente costuma brincar que concurso público é igual fila de ônibus se você está na fila de ônibus mesmo, está lá no final da fila, uma hora vai chegar a sua vez você não pode sair da fila, quem quer passar no concurso público tem que permanentemente se preocupar com a questão do estudo caso você foi pego de surpresa ou você é recém formado e quer fazer um concurso de peso como é o concurso do Ministério da Agricultura e tantos outros concursos a gente te aconselha o seguinte em primeiro lugar, você iniciar esse estudo de uma forma progressiva ou seja, na primeira semana você está estudando ali uma, duas horas por dia na segunda semana passar para três, para quatro até chegar num limite de horas que você suporta estudar a gente vê que o pessoal às vezes compra um curso, igual o curso nosso aqui da Toalhes e o pessoal fica empolgado e na primeira semana o cidadão senta e estuda 10, 12 horas no dia na segunda semana ele já está saturado, ele cai para três, quatro horas aí passa ali 20 dias e ele já não está estudando nem uma hora por dia então Gabriel, é importante que o aluno faça um planejamento um planejamento, que ele planeje a questão do horário dele, que o estudo seja progressivo que a cada dia ou a cada semana ele vai aumentando as horas estudadas e que ele faça um cronograma dividido por temas ele deve pegar, se não tiver saído ainda o edital o edital, ele deve pegar editais anteriores dividir aqueles conteúdos e outra coisa importante, o que acontece a gente vê muito muitas vezes a pessoa tem uma afinidade com um certo assunto e ele se preocupa só com aquele assunto, não, está errado isso a gente comenta direto se você tem afinidade com um determinado assunto, aquele assunto talvez não deva ser o prioritário você deve focar justamente naqueles temas, quando a gente está falando da matéria específica nos assuntos que você tem menos afinidade que certamente são esses assuntos que você assimilará de uma forma mais, um pouco mais dificultosa então seria a questão de programar o estudo fazer um cronograma de estudo detalhado isso é importantíssimo destrinche aquele, o edital do concurso coloque-se no papel se programe em função das suas horas porque às vezes a pessoa fala eu trabalho o dia inteiro, não tenho hora para estudar tem sim, você tem a parte você chega à noite em casa, você pode estar estudando ali uma, duas horas você tem o horário do almoço se você fizer um cronograma de estudo e aumentar o seu estudo progressivamente certamente você obterá êxito eu falo isso porque eu passei por isso e a partir do momento em que eu enxerguei a forma certa de estudar eu fui aprovado no concurso público e hoje estou aí, no estado, satisfeito e consegui realizar um sonho meu e tudo baseado no planejamento e obviamente na insistência também e aumentando isso aí com o passar do tempo aumentando as horas de estudo professor, muito obrigado acredito que os nossos alunos que estão nos assistindo eles vão ficar um pouquinho mais motivados de estar continuando pegando, fazendo planejamento e bola para frente muito obrigado por essa super dica eu que agradeço e boa sorte a todos pessoal, então nós vamos ficando por aqui inscreva-se no nosso canal do Youtube no nosso canal da Toalhas deixe a sua dúvida lá o seu comentário e muito em breve nós estaremos fazendo o primeiro aulão da aprovação aulão 100% gratuito aí para você que quer ser aprovado no concurso do Ministério da Agricultura se você tem alguma dúvida também pode nos acionar pelo nosso canal do Whatsapp 34992428784 ou vai lá no site da Toalhas cadastre-se lá para estar recebendo dicas notícias conteúdos exclusivos aí de toda a nossa equipe de professores para estar te auxiliando nessa caminhada tá bom pessoal? um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo Tchau